Olá pessoal! Esta leitura não é para os começadores. É para aqueles de vocês que já têm conhecimento de português. Vocês aprenderam algumas locuções prepositivas em português. O que? Bem-vindo para jogar em português, onde aprenderam como falar como um brasileiro. Como eu disse na introdução, a aula de hoje não é para iniciantes. Mas para quem já tem conhecimentos em português. A propósito, a aula será predominantemente em português, mas há legendas em inglês disponíveis. Não esqueçam de ativá-las. Hoje vamos aprender algumas locuções prepositivas. O que, Bia? As locuções prepositivas são grupos de palavras que juntas têm funções de preposição com o inglês. According to, as from, except for, because of. Na aula de hoje vamos aprender algumas locuções prepositivas no português. Eu sugiro que vocês aprendam as locuções em bloquinhos. As chunks. Sim. Eu sugiro que vocês aprendam as locuções em bloquinhos. Vamos começar? Este é o Mauro. O Mauro está procurando trabalho. Ele está à procura de um emprego. Ele está à procura de um emprego. Já faz um tempo que ele está à procura de uma nova oportunidade. Todos os dias ele acessa sites de emprego. Ele não está à espera de um milagre. Ele não está à espera de um milagre. Ele tem feito a sua parte. Bia. Estou à espera de uma ligação importante. O Mauro recebeu o tal telefonema importante. Era a respeito de uma vaga que ele viu na internet. Era a respeito de uma vaga que ele viu na internet. Durante a ligação, ele e o recrutador conversaram a respeito do currículo do Mauro. Ele e o recrutador conversaram a respeito do currículo do Mauro. Também conversaram acerca de assuntos gerais. Também conversaram acerca de assuntos gerais. Nossa conversa acerca do mercado financeiro foi muito útil. Eles conversaram sobre assuntos gerais. É importante estar à par dos últimos acontecimentos. É importante estar à par dos últimos acontecimentos. Mauro, me deixe à par das novidades se você for contratado. Querem ficar à par das novidades do canal? Então, ativem as notificações para saber quando há vídeos e postagens novas. Bem, eu pedi ao Mauro para me deixar à par das novidades. Ou, eu pedi ao Mauro para me deixar por dentro das novidades. Eu pedi ao Mauro para me deixar por dentro das novidades. Gosto de ficar por dentro do que acontece com meus amigos. Gosto de ficar por dentro do que acontece com meus amigos. Nossa, quanto café! Estou nervoso. Agendaram minha entrevista para amanhã. Não tome tanto café. Tome chá de camomila em vez de café. Tome chá de camomila em vez de café. Em vez de ficar agitado, tente relaxar um pouco. Em vez de ficar agitado, tente relaxar um pouco. Ele está nervoso. Ele está nervoso por causa da entrevista de emprego. Ele está nervoso por causa da entrevista de emprego. Mas, por causa do excesso de cafeína, tenho medo que ele não durma à noite. Mas, por causa do excesso de cafeína, tenho medo que ele não durma à noite. Mauro, antes de dormir, tome mais um chazinho. Antes de dormir, tome mais um chazinho. Amanhã, antes de sair de casa, veja se pegou tudo o que precisa. Ah, e me mande uma mensagem depois de terminar a entrevista. Isso, depois de sair da empresa, me mande uma mensagem. Ah, a propósito. A empresa onde você vai, fica longe da sua casa? A empresa onde você vai, fica longe da sua casa? Não fica longe daqui. Fica perto da prefeitura. Fica perto da prefeitura. Ah, então fica pertinho daí. Daí. De mais aí. Daí. Então fica pertinho daí. Apesar de ficar perto daqui, vou de carro. Apesar de ficar perto daqui, vou de carro. Se a empresa fica perto da prefeitura, fica cerca de cinco minutos de carro da sua casa. Cerca de. Se a empresa fica perto da prefeitura, fica cerca de cinco minutos de carro da sua casa. Com trânsito, deve dar cerca de dez minutinhos. Com trânsito, deve dar cerca de dez minutinhos. O Mauro me contou um pouco sobre a empresa. Ele disse que a empresa tem uma postura conservadora ao invés de uma postura liberal. Ele disse que a empresa tem uma postura conservadora ao invés de uma postura liberal. Ao invés de aumentarem os investimentos em tecnologia, eles diminuíram. O salário oferecido está um pouco abaixo do que ele esperava. Além de assistência médica, eles oferecem assistência odontológica. Além de ter uma cantina à disposição dos funcionários, a empresa fornece vale alimentação. B. Estou atrasado para minha entrevista. Onde estão minhas chaves? Você já procurou dentro da gaveta? Você já procurou dentro da gaveta? Já. Você já procurou em cima da mesa? Você já procurou em cima da mesa? Procurei. Será que não estão embaixo da mesa? Ou embaixo da... Será que não estão embaixo da mesa? Não, não estão. Ah! Parece que estão atrás do computador. Parece que estão atrás do computador. Isso! Ao lado do telefone. Ao lado do telefone. Ufa! Boa sorte na entrevista! Boa sorte na entrevista! Mac. Só odpowied CHers, Acabei de receber uma mensagem do Mauro. Ah! Ele foi contratado! Bia... A partir de segunda-feira terei uma nova rotina. A partir de segunda-feira terei uma nova rotina. Tenho muito o que aprender a partir de agora. Tenho muito o que aprender a partir de agora O Mauro está mais relaxado agora Ele está tão relaxado que está à beira de um ataque de risos À beira de on the verge of Ele está tão relaxado que está à beira de um ataque de risos Ou ele está prestes a ter um ataque de risos Ele está prestes a ter um ataque de risos Agora ele está prestes a chorar Ele está prestes a chorar quantas emoções Bia, você não vai acreditar Quase cheguei atrasado à entrevista devido ao trânsito Quase cheguei atrasado à entrevista devido ao trânsito Certeza que foi devido ao trânsito Certeza que foi devido ao trânsito Mas graças à minha habilidade de encontrar atalhos Cheguei a tempo Mas graças à minha habilidade de encontrar atalhos Cheguei a tempo Graças a mim que te ajudei a encontrar as suas chaves Graças a mim que te ajudei a encontrar as suas chaves Enfim O que você tem a me dizer quanto ao trabalho novo? O que você tem a me dizer quanto ao trabalho novo? E quanto às suas responsabilidades? De acordo com o recrutador Tenho todos os requisitos necessários para o cargo De acordo com o recrutador Tenho todos os requisitos necessários para o cargo De acordo com ele Eu fui o candidato que mais se destacou Ah, de acordo com ele Você foi o candidato que mais se destacou De acordo com ele Você foi o candidato que mais se destacou Ah, fico muito feliz por você Parabéns Gostaram da aula de hoje? Então não se esqueçam de dar o seu curtir Ele ajuda muito o canal E ajuda o YouTube a recomendar vídeos parecidos Com este para vocês Obrigada por assistir a mais uma aula E até a próxima Tchau!